Vai, já tá gravando já, vai Abaixa mais, abaixa mais Aí, vem lá, fica junto Aí, vai Por favor, família Por favor, família Comprei um cartão postal para ajudar ele Valeu Valeu Já Por favor, família Família, compre um cartão postal para ajudar A gente vai ficar rica Para de vocês ficarem ricos Você tem que emprestar muito dinheiro para a mamãe Tipo agora, eu tenho um dinheirinho E empresto para minha mãe Para comprar as coisas que faltam Não precisa ficar ricos Porque a gente fica ricos A gente vê uma coisa também Que nem eu Eu quero uma fantasia Para deixar Fala na praia Só que daí não tem dinheiro suficiente E a gente para comprar Daí, daí Em vez de eu chorar E querer fazer esse vídeo Para eu ficar rico Não é isso É que eu gosto de 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 emprestar para quem precisa Os papais também podem emprestar Não Não dá dinheiro Às vezes elas querem uma coisa E não dão para a gente Para a gente comprar E a gente não compra Eles pegam e dão para as outras pessoas Porque as outras pessoas que precisam de dinheiro Daí A gente quer ficar rico É Você acha legal ou você não acha legal ficar rico? Eu não acho legal Porque quando Eles gastam dinheiro À toa E você, Diego? O que você acha? Renan Pensa bem na resposta Ficar rico e ajudar o povo A gente também pode Ficar rico Mas para ficar rico A gente não pode A gente não pode Vender Em frente a ficar A minha outra vizinha Ela nunca sai para comprar nada Ela Ela só Ela nem um pouquinho Sai para comprar nada Porque eu acho que ela não tem dinheiro Às vezes eu Lá na praia Eu posso combinar um dinheiro Para ir lá na praia Porque tem dinheiro Renan e pai E também A gente pode Vender Dinheiro E as pessoas A gente pega um de dois Ou A gente Fala Não precisa Dar nada E A gente dá Cartão Só E a gente só dá Cartão É Bola 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 A gente ensina eles, a gente faz uma escola. E aí a escola é todo mundo, só brinca o dia inteiro. Eu não concordo com isso. A escola vai precisar de ajuda. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E eu não vou ajudar. Eu não vou, não. Eu não interesso. Vamos lá. Vamos lá.